A CIDADE NO BRASIL 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 Tu? Mãe? Sim, está tudo bem. Vocês não pagaram os últimos três dias? Amanhã mais de tardar quero o dinheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem vindo ao nosso novo hotel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL De onde é que as meninas vêm? De Angolo Vocês não estão com os vossos pais? Mãe? Tem tido novidades da vossa mãe? Não. E estamos cada vez mais preocupadas. Desta vez sou eu quem decida a minha vida.